Música Vem pra cá Felipe, vem pra cá O Filipinho começou cedo a transformar a palavra solidariedade numa ação efetiva em prol das crianças da ACD E esse cofre todo você vai depositar para a ACD, é isso? Ano após ano ele tem voltado com mais e mais doações que arrecada unindo familiares e amigos E acabou inspirando a Corrente do Bem, uma campanha que estimula a doação através de cofrinhos Espalhados em estabelecimentos comerciais e instituições de ensino em boa parte do Brasil Corrente do Bem é um projeto que a gente faz de crianças a jovens a adultos É uma campanha que saiu pra fora de São Paulo, então a gente movimenta o Brasil inteiro distribuindo esses cofres Contando o trabalho da ACD e motivando os jovens a ajudarem o próximo Música Está no ar o Link Casos na Área com Felipe Ventura Publicitário e líder da campanha Corrente do Bem em prol da ACD Eu sou a Paula Bonolde E eu sou o Júlia Ciriaco Obrigada por ter vindo Felipe Imagina, é um prazer estar falando aqui com vocês Felipe, em primeiro lugar, por conta do seu consistente trabalho social Desde 2008, quando você decidiu doar todas as suas economias dentro de um cofrinho pro Teleton do SBT Você ficou conhecido como o Menino das Moedas Te incomoda as pessoas ainda lembrarem de você dessa maneira? Ah, eu acho que de maneira nenhuma, assim Eu acho que... Eu sempre falo que eu tenho um fã-clube que vai dos 60 anos pra cima, assim Porque o pessoal que assiste ao Teleton acaba geralmente sendo pessoas mais de idade e tal E pessoas que me acompanham desde os 8 anos até os 24 Então eu acho que quando as pessoas me chamam Felipe ou Filipinho Ficam nessa dúvida assim São pessoas que torcem pelo meu trabalho Que me acompanham desde pequeno Então eu sinto uma gratidão pelas pessoas reconhecerem aquela criança Que hoje já virou um jovem, um adulto Saberem que desde pequenininho está motivado a ajudar o próximo Então eu acho que isso me remete à... Aquele meu primeiro estímulo de querer doar as moedas Então de maneira nenhuma eu sinto uma satisfação muito grande Felipe, através da sua ação, a ACD criou a Corrente do Bem Com o objetivo de desenvolver os conceitos de cidadania entre os estudantes Como que é pra você ser mediador dessa campanha que roda o Brasil inteiro? Ah, servir de inspiração acho que pra nossa juventude Não poderia ser uma coisa mais gratificante, assim Acho que a gente vive hoje numa sociedade individualista Uma sociedade materialista que faltam exemplos Então eu vejo por todos os lugares A campanha foi crescendo comigo, né? Então começou dos pequenos, depois pro colegial Depois pras faculdades, pras empresas Em todos os lugares é muito engraçado como a gente vê que as pessoas Querem fazer o bem, mas às vezes falta aquela oportunidade ou falta o tempo E então poder levar a mensagem da ACD Que é uma mensagem já de uma entidade de 65 anos Que faz um trabalho super sério As pessoas confiam no trabalho Então acho que ser o líder de uma campanha bacana como essa Que conscientiza as pessoas de incluírem os deficientes De mostrar que os deficientes têm a chance Eles querem ter a chance de serem incluídos na sociedade Eles têm os mesmos desejos que a gente tem, as mesmas vontades que a gente tem E falta só essa abertura dessa porta Então acho que quando eu vou nas palestras Eu faço esse discurso pra eles Eu mostro que a gente tem que respeitar as diferenças Não importam elas quais sejam A gente tem que dar a chance de todos terem uma vida tão perfeita e boa Quanto a gente tem E acho que faltam esses exemplos por aí Então acho que ser o líder de uma campanha como essa Engrandece, acho que realmente Eu vejo outros jovens Estava conversando com um rapaz agora da base colaborativa Que também são jovens que se engajam E buscam prestar assessoria pra ONGs e pra entidades Então acho que a nossa juventude tem que se mobilizar cada vez mais Eu tava lendo uma pesquisa que falam que só 8% dos jovens Entre 18 e 24 anos são engajados em alguma causa social Então a gente vê como é um número muito pequeno E acho que a gente tem a condição de fazer isso Transformar em números maiores cada vez Cada vez crescer esse número Porque a gente que tem essa condição privilegiada A gente tem que pensar Não que a gente não tenha problemas Ou que a gente não possa reclamar dos nossos problemas Mas a gente tem que prestar atenção em outros problemas Que atingem o nosso redor E parar de reclamar um pouco dos políticos Enfim, do dia a dia do nosso país E pensar que a gente pode começar dentro da nossa escola Do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa família A melhorar o mundo que a gente vive Em 2005, o case da Corrente do Bem Conquistou o prêmio Marketing Best Responsabilidade Social E na época você ainda era muito novo Quem que sempre te acompanhou nesses projetos? Você tinha uma equipe pra te ajudar a lidar com tanta responsabilidade? Ah, meus pais, né Eles sempre tiveram presentes Eles estão até aqui hoje também Eles sempre torcem pelo sucesso Acompanham desde pequeno E acho que eles acompanham E foi através do exemplo deles Que eu acho que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje Os meus avós levavam meus pais pra orfanatos Pra doar as coisas deles Então são exemplos que vêm dentro de casa Eu sempre gosto de falar que são valores Que acho que acabou ficando um pouco perdido Nas famílias de hoje em dia, né Essa cidadania, esse amor ao próximo Esse respeito realmente à família E eles sempre me acompanharam A gente nunca teve esse staff Obviamente que o tempo vai passando E aí entra uma assessoria Entra uma agência pra cuidar de outros projetos Mas essa coisa bem próxima do dia a dia De vai viajar A gente acabou de voltar de Manaus Vai pra Teresina No passado a gente foi pra sete estados com as palestras E entre levar uma pessoa desconhecida e meus pais É muito melhor levar um dos dois, né Aos 10 anos, Felipe, você sofreu um acidente Como foi pra você, depois de 2 anos Estar trabalhando em pró da CD Se ver na mesma situação de muitas daquelas crianças? Ah, no primeiro momento é um choque, né Eu já ajudava a CD há 2, 3 anos Eu tava na casa dos meus avós Brincando, tropecei no meu pé Cai com a vértebra de mau jeito Desloquei a vértebra Meus pais foram me levantar do chão Eu já não senti da cintura pra baixo Eles me levaram no hospital Fizeram alguns exames Não detectavam o que eu tinha Fiquei internado, sei lá, um mês quase Fazendo milhares de exames E quando um ortopedista da família Falou assim, olha Ele tem uma lesão na medula De acordo com o banco de dados americano Ele tem que fazer um repouso Que de 6 a 16 semanas Essa medula, o corpo dele Por ser uma criança, vai reconstituir Então é vida normal Aluga em uma cadeira de roda Leva ele pra escola, pro cinema Enfim, vida normal total E quando você começa a conviver com um deficiente Você vê realmente Como a gente está vivendo em uma sociedade muito preconceituosa A gente começa a ver a falta de acesso Os olhares de pena É que a gente mais vê esses olhares de pena Quando a gente fala assim Muitas pessoas Eu quero visitar o hospital da ACD Mas, puxa, vai ser um lugar muito depressivo Muito pelo contrário Você entra ali As crianças têm uma alegria Que te contagia de primeiro instante As mães têm uma garra Geralmente não é um problema só Então é a mãe, mais um filho Um baixa renda, mora longe E elas têm a garra do dia a dia De continuar lutando Então pra mim, acho que Quando eu, graças a Deus Na décima sexta semana Meu corpo recuperou Eu levantei saindo Eu nunca mais tive nada Acho que isso me deu mais garra Pra batalhar pelos deficientes Pra mostrar pras pessoas Que eles são como quaisquer outros Acho que serviu um exemplo Tanto exemplo pra mim Como pras pessoas ao meu redor Eu tenho até algumas primas Que no começo não contribuíam Não davam as moedinhas Eles achavam que não fazia diferença E quando elas viram Que realmente a junção delas Com a minha Com os nossos avós Com os de amigos Realmente aumentava o valor Depois me vendo Na pele da cadeira de rodas Acho que isso foi um exemplo Que serviu pra todo mundo A nossa volta Felipe, você é formado Em publicidade e propaganda Pela ESPM São Paulo E há 17 anos Você arrecada Doações em moedas E luta Pela causa de quem Precisa de ajuda Como você administra Sua profissão de publicitário Com as ações sociais Ou você trabalha Exclusivamente pra ACD Então, eu dou a sorte De trabalhar com os meus pais A gente tem uma ótica Então eu trabalho Na parte de marketing E é bom Porque eu consigo conciliar As duas coisas Então, paralelo às palestras E a ótica Agora eu tenho um programa Que chama Programa Geração Que a gente está lançando Um canal no YouTube Porque apesar De eu estar no Teleton Desde os 8 anos Há 17 anos indo Eu comecei a ver Que o Teleton É muito E apesar dele ter Uma melhora significativa Ele é uma coisa muito pouca É uma vez por ano Um programa E fazer as pessoas Pararem pra pensar Então eu tive a ideia De fazer esse programa Pra mostrar pessoas Histórias As ONGs Que também fazem o bem Às vezes a gente pensa Ah, eu pelo menos Putz, sou só eu lutando Pra melhorar o mundo E quando você começa A conhecer uma pessoa aqui E outra ali Eu falei Puxa, não sou eu Não estou sozinho Nessa luta Então eu tive a ideia De fazer o programa E aí é o que eu quero Pra minha vida De visitar o Brasil inteiro De mostrar tantas histórias De pessoas Histórias de superação A gente tem um Um quadro relacionado Ao esporte A superação através do esporte A gente tem um quadro Que a gente faz um debate Entre os jovens A gente tem um quadro Que a gente mostra Pessoas que precisam de ajuda E pessoas que podem ajudar Então a gente vai ser um link Entre esses dois extremos Então acho que é o que eu quero Pra minha vida Mas sendo publicitário Trabalhando com eles Com as palestras Acho que é uma forma boa De poder conciliar tudo Talvez se eu trabalhasse Numa grande empresa Ou uma coisa que não fosse minha Talvez isso ficaria bem mais difícil Estamos apresentando Linkados na área Com Felipe Ventura Para assistir ao próximo bloco Clique no link abaixo Clique no link Clique no link